E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, como de praxe, larga aquele like, se inscreve no canal e o mais importante, ative o sininho. Pois só assim, miserável, você vai ficar por dentro de todo o novo conteúdo aqui do canal, beleza? Bom, e se você achou que eu estava brincando ao falar que a revista Caras estava lançando um banco digital? É, meu amigo, eu não estava brincando. Inclusive, a página do Caras Bank já está ativa. Agora, vale exaltar que o canal 3 por aí foi o primeiro canal aqui no YouTube a trazer essa novidade para vocês. E agora, tenho um pedido a fazer para vocês, amigos aqui do canal. O que ocorre? O canal cresce de acordo com a retenção do público. Como vocês podem ver aqui no meu último vídeo, que foi justamente anunciando sobre o banco digital da Caras, um vídeo que teve em média uns 3 minutos a 4 minutos, porém, a duração média de cada visualização foi de 1 minuto e 54. E o que eu quero pedir para vocês, amigos do canal, nesse vídeo e nos próximos que serão postados? Que mesmo que você não tenha interesse no conteúdo e acessou ele pela notificação ou não, que você assista o vídeo até o final. Mesmo que você bote no mudo, tire o volume, deixe ali seu celular, deixe o vídeo rolando até o final, porque você vai ajudar muito o canal. Porque vocês podem ter certeza que esse vídeo aqui em específico, ele terá uma baixa divulgação do YouTube, porque trata-se de um vídeo de 4 minutos, aonde a duração média é apenas 1 minuto e 54 segundos. Tá beleza? Conto com a ajuda de vocês, não custa nada, deixe o vídeo rolar até o final. E desde já agradeço a vocês que puderem fazer isso por mim. Tá ok? E agora, se você está interessado em conhecer um pouco mais sobre o CarasBank, para tudo o que você está fazendo, fecha essa aba aí do Serasa Score, que eu sei que você estava consultando ele, e vem comigo. Na segunda-feira, dia 19 de agosto, eu postei o vídeo falando sobre o CarasBank. E como eu esperava, o vídeo teve poucas visualizações, até mesmo porque trata-se de uma revista lançando um banco digital com a sua marca. Se pelo menos trocasse o nome, talvez tivesse um maior impacto. E como todo novo banco digital, lógico que não poderia faltar a famosa lista de espera, criado pelo nosso glorioso Nubank há anos atrás. E caso você tenha interesse, já pode entrar na lista de espera e ser um dos primeiros a experimentar os serviços do CarasBank, que promete ter serviços como conta gratuita, cartão de débito, cartão de crédito, maquininha de cartão integrada à conta, e centenas de outros serviços ainda pouco divulgados, inclusive empréstimo pessoal, que é o que eu falo no vídeo anterior. Mas, Carlos Miserável, vai ser uma boa essa conta do Caras? O que eu posso dizer é que há muito eu venho esperando uma conta que venha para inovar. E o que eu tenho visto, na verdade, é apenas mais do mesmo. Então, no caso da Caras, que é uma revista entrando num mundo que não é dela, já deixa um pouco de desconfiança. O que podemos fazer é aguardar e ver se uma revista pode fazer melhor que outros bancos digitais, como Nubank, Banco Inter, Next, e talvez, enfim, conseguir desbancar os bancões como Santander, Itaú e Bradesco. Será? Veremos. E, para não prolongar muito o vídeo, caso você tenha interesse, o link do vídeo anterior está aí na descrição. Explica mais um pouco sobre os serviços que serão ofertados pelo Caras Bank. Então, não vai adiantar eu repetir tudo aqui, beleza? E, caso você tenha o real interesse, eu estou deixando aí o link do site na descrição. E, quem sabe, você não é um escolhido para testar o novo banco digital da revista Caras. Sinta-se à vontade e entre na lista de espera, se for o seu desejo. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Agradeço a todos vocês, amigos aqui do canal, que permaneceram até o final, deixando o vídeo rolar. Mesmo que você não tenha tido interesse pelo conteúdo, desejo tudo de bom para vocês. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!